Oi gente, tudo bem? Hi guys! Bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais uma live aqui no Portal Miss, 7 horas da manhã e olha só, o sol já nasceu faz um tempinho. É tão gostoso, né? A gente vê que tá mudando a estação e aí começa a amanhecer mais cedo, quando um pouquinho, um mês atrás, ainda tava meio escuro lá fora nesse horário, então eu fico muito animada. E vocês, como vocês estão? Não sei se estão acompanhando nas redes sociais, mas eu contei que aqui em casa a gente tá todo mundo isolado, estamos... Eu acredito que sim, né? Todo mundo com corona, mas graças a Deus, sem sintoma nenhum. Ainda bem, eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado, né? E a gente vai começar mais um mês de lives aqui no Portal Mia. Eu estou aqui todas as quartas e sextas-feiras, por volta das 7 da manhã, quando não tem alguma outra live no meu canal, né? No Nihongando com o Nanda, porque eu acabo que eu atraso pra estar aqui. Bom dia, bom dia! Muito bom estar com vocês novamente, pessoal que segue aí há mais tempo. Final do mês a gente sempre tem um sorteio, já mandei a caixa pra ganhadora do mês 1, mês 2... Foi mês 2, mês 2... E hoje a gente vai falar sobre uns produtos, gente, que a gente nem passava pela nossa cabeça ter esse tipo de produto há uns anos atrás, porque tem a ver com máscara, né? Antigamente a gente usava máscara por conta de cafuncho, às vezes tava gripado, agora a gente usa, né? A gente não sai de casa sem ela. Então surgiram muitos produtos pra cuidados com a máscara, enfim, pra fazer com que você se sinta melhor. E esses dias atrás eu vi também uma máscara muito legal, que é uma máscara... É uma capa de tecido e aqui a máscara é descartável. Aqui tem uma proteção, aí, enfim... Na escola das minhas crianças só pode ser essa... Não pode ser mais máscara de tecido. Mas quem gostou, quem gostou bastante, né? Do tipo de máscara de tecido... Então, assim, tem muitas coisas surgindo sempre. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Tudo isso eu achei no Seria. No Daiso, acredito que tenha coisas parecidas, mas eu fui no Seria na última vez que eu fiz as compras. E eu vou começar mostrando pra esse aqui. Vai ficar ao contrário, porque hoje eu não tenho essa opção no meu menu aqui de virar a câmera pra vocês, pra espelhar. Mas olha só, é um masco queijo, né? Então, masco queijo, pra você guardar a sua máscara dentro da sua bolsa ou dentro, né? Da onde você quiser. Aqui ele mostra uma fotinha de como é que fica. E tá vendo? Tem a argolinha pra você colocar algum... Como é que fala? Ah, aqueles barbentinhos, né? Oi, Fábio, tudo bem? Oi, eu... Colocar alguma coisa aqui pra que isso aqui não se perca dentro da sua bolsa. Enfim, e aí seja uma loucura pra você achar. Você pode lavar essa... Eu quero abrir, mas tem um durex aqui. Você pode lavar essa capinha, você pode esterilizar essa capinha, o que é muito bom. Porque às vezes você compra uma masco queijo, esses negócios aqui de máscara, pra você guardar. Mas é ruim de lavar, né? Então, não é muito legal. E ó, isso aqui é uma capinha, né? Tcharam, você coloca a sua máscara. Não tem nenhuma aqui, né? Não uso máscara aqui. Mas ó, dá pra você ver como que fica a máscara ali, guardadinha, dobradinha. E olha, tem isso daqui, né? Isso daqui é o quê? Que a gente vai mostrar aqui agora. Que eles são aromas... Eu não sabia que isso... Quer dizer, acho que dá pra imaginar. Tcharam! Que é o quê? Aroma pra sua máscara. Dá aquela resetada ali na máscara, né? Não só porque isso daqui ajuda a matar os vírus e as bactérias ali, que ficam grudados na nossa máscara. Tanto do lado de dentro... Ai, cheirei bom! Quanto do lado de fora. Então, tem esses aromas. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Hum, aroma. Mascos Pre. Isso aqui é de laranja. Um tipo de laranja pra você passar na sua máscara. Você pode passar... Ai, gente, essa letrinha pequena tá cada vez pior pra mim, hein? É... Passa no 10... De 5 a 10 centímetros, né? Hanashi? É... Afasta. E aí faz um spray, tá? E cai cara... De 1 a 2 push. É... É... E aí, então... Karuku saweru yonishite. Ah! Então, você tem que dar uma passadinha ali, né? Ali no negócio pra poder espalhar o produto. E o álcool, ele... Ele tem álcool, né? Então, o álcool, ele evapora. Tá. O que mais? É isso, gente. Aqui. Deixa eu ver o cheirinho. Ah, cheirinho de... Ah, na verdade, gente. Todos esses negócios que tem cheiro de make de laranja limão, parece que tem cheiro de banheiro. Mas, assim... Talvez seja melhor ter um cheiro de banheiro nessa máscara do que o cheiro da máscara mesmo. Oh, hi, oh! Bom dia, bom dia. Então, tem desse. E tem esse outro aqui, hein? Que é de limão. Então, tipo... Ou esse aqui que é bergamon. Que é, tipo, uma laranja aqui. Ou esse de limão. Deixa eu ver se o de limão é mais cheirozinho. Ah, o de limão é... Ah, gente, eu compraria o de limão. Se eu fosse vocês, eu confiaria no de limão. Esse aqui tem bem cheiro de banheiro. Bem cheiro de banheiro. Mas tem essas duas opções. Não tinha outras opções, talvez, né? Dependendo do Seria ou dependendo do Dyson, né? Se tiver esse aqui no Dyson, pode ser que tenha um cheiro um pouquinho diferente. Mas não só pra você ter uma... Dá aquela resetada no cheiro da sua máscara, mas ele é... Ele mata as bactérias também. Então é muito legal de você passar na máscara. Né? Aqui ele tá mostrando pra passar do lado de fora. Deixa eu ver. Ah, é verdade, ó. Aqui a letra tá maior. Aqui tá melhor pra ler. Sotogawa. Sotogawa. Você não passa do lado de dentro, tá, gente? Do lado de fora só. O que eu tenho... Que eu comprei... Eu comprei um desse na loja do... Loja de farmácia? Farmácia. Ano passado, quando eu fui pra Tóquio... Eu falei, nossa, tem que me cuidar muito. Porque o Tóquio tá muito convidado. E aí eu falei, eu vou pra lá, vou pro fervo, né? Então eu comprei um spray desse na farmácia. Que era pra passar do lado de dentro e de fora. Mas não tinha cheiro. Era só álcool mesmo. Então toda hora, assim, tipo... Você tira a máscara, passa ali. Que é importante também. Porque se gruda o negócio aqui, gente... Vamos supor que você tem contato com o vírus, né? Se gruda aqui na parte de fora da sua máscara. Você pega aquela máscara na hora de você tirar. Depois você põe a mão na boca, põe a mão no... Não adianta nada. Então é sempre bom usar algum tipo de spray desse aqui. Pra você, de tempo em tempo, ali. Você dá uma passada na sua máscara. Tira a máscara, tá? Aí quando você tira a máscara... Que difícil viver nesse mundo. Então, né? Vamos nos cuidar. Principalmente com boa alimentação também. Que acredito que a gente tá sem sintoma nenhum. Porque justamente a gente... A gente cuida bastante dessas outras partes. Ó. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver. A Marina tá falando. Eu uso um de menta na máscara. Olha que legal. Menta ajudou muito no cafujão. Ah, então pera aí. Ó, fala em cafujão já coça. Não pode ficar em contato com o rosto. Não queima a pele. Ai, eu vou dar uma olhada. Você vê que eu tenho uns negócios aqui de cafujão também. É. Né? E o outro que eu tenho pra mostrar pra vocês, gente. Que eu já vi, gente, usando. Ainda não... É... Como é que fala? É... Você pega pra você. Não aderi. Não aderi. Mas eu já vi pessoas usando. E eu vou abrir aqui pra vocês. Que é tipo um cordãozinho. Ó. Maskuyo Storap. Maskuyo Storap. Então ele é um cordãozinho. Pra você carregar, pendurar a sua máscara aqui. No... Como se fosse um crachá. Ah, não vai dar pra tirar. Então vou... Vou... Né? Vou destragar aqui. Mas ó. Você pendura no pescoço. Aqui tem aquelas... Aqueles ganchinhos. Tá vendo? Os ganchinhos aqui. Que você vai colocar no ganchinho da sua máscara ali. E... No momento que você, né... Um dor... No momento que você estiver se exercitando. E no momento que você estiver comendo. Né? Choco de chur. Você pode deixar a sua máscara pendurada. Gente, vai cair dentro do macarrão da mulher aqui. Esse aqui. Não vai dar certo, não. Mas... Eu vi gente usando. Eu vi gente aonde? Eu vi no McDonald's. Eu vi no McDonald's. O homem comendo hambúrguer. Os dois. Tinha duas pessoas. Acho que era um casal. Não lembro. Não vi o rosto. Mas é... Estavam todos... Os dois com as máscaras penduradas. Não. Produto que eu comprei pra mostrar no portal minha. Às vezes só depois que a gente compra. Que a gente às vezes percebe as pessoas usando. Isso aqui. Ele tem aquela... Tá vendo um botãozinho aqui? Que é pra você colocar mais perto do seu pescoço. Ou mais longe do seu pescoço. Né? Então aí... Vocês usariam, gente? Eu acho que eu... Porque eu sou dessa mulher aqui. Que vai derrubar dentro do macarrão. Essa sou eu. Então eu prefiro ter outras formas. Mais vigente usando. Tem lá no Seria pra poder vender. E ó... Gostei muito do barbante. Que ele é elástico, na verdade. Então de repente dá até pra vocês pensarem em alguma outra coisa. Alguma outra solução. Né? Oi, oi, oi. Você vai na máscara? Então tem aqui. Né? Esse ganchinho. Eu acho que pode ser útil pra várias outras coisas também. De repente até ir pensando numa solução. Como fazer alguma coisa. Né? E tem essa solução aqui pra você. Tá bom? Vou deixar bonitinho de volta na embalagem. Porque vai no... É... No sorteio desse mês. Tá bom? Esse mês, gente, temos na Haruyasumi. As crianças... Né? As crianças estão aqui com a gente essa semana inteira. Guardadinhas conosco. Aí vai aqui pra escola. Depois volta pro Haruyasumi. Então assim... A gente que lute aí pra poder entreter a galerinha. E eu vou mostrar também alguns produtos em relação a isso, né? Principalmente pro pessoal que me acompanha aqui que tem filhos. E aí? O que a gente vai fazer com essas crianças durante essas férias? Quais são as atividades pra fazer mais dentro de casa? E que, claro, né? Não comprometa o nosso financeiro, né? O planejamento financeiro. Então, eu estou aqui às quatro sextas mostrando coisas interessantes aqui pra vocês. Sempre do Reacuém, do Darça, do Seria. Que seja uma coisa muito acessível. Que seja um produto legal pra mostrar aqui pra vocês. Me acompanha lá pelo Nihongando. Temos live lá toda semana. Toda segunda-feira nós estamos com o Nihongando no dia-a-dia. Então tem live lá. Vocês que escolhem o tema. Tem mais de 15... Não, são 15 temas no total. Já estamos na aula 12. Então tem 12 temas lá de hospital, hospital de novo, prefeitura, escola. Muitas coisas de japonês por lá. E fiquem também animados pro próximo tema. A gente já tá aí pensando o que a gente vai trazer pra vocês. Tá bom? Tenha um ótimo dia. Muito, muito, muito obrigada. Ah, obrigada, Neide. Beijo pra você. Mata, né? Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.